Olha, você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos lá que agora é nós, Queiroz! Estamos juntos aqui nessa terça-feira, trazendo as notícias de hoje e a gente começa o nosso programa com um vídeo inusitado. O que é o medo da população? O que é o receio? O que é o temor? Olha só esse vídeo que você está acompanhando aí. O caboclo chega com a mão e a mulher nem sequer pensa. Pra mim, isso aí não passa de uma brincadeira de muito mau gosto. Porque você pode perceber que a mulher chega a tirar a mochila e eles não levam. Olha isso, olha isso, olha só isso. A mulher nem sequer pensa. Ela simplesmente vê um bocado de macho saindo de um carro, ameaçando levar as coisas dela com a própria mão. Se você prestar atenção, ele não tem arma, ele não está armado. Ele simplesmente vai lá e leva as coisas da mulher com a própria mão. Você está acompanhando aqui? Arruma aqui pra mim, Leão, esse TP, por favor. Olha só isso. Aí chega o outro, chega o outro com a mão. Ele faz uma ameaça de revólver com a própria mão, o outro também chega lá. A mulher vai entregar. A mulher vai entregar a mochila, mas eles simplesmente largam a mochila com ela e vão embora. Sabe o que é isso? O medo. O pânico. A violência está tão grande. A violência está tamanha que a pessoa não raciocina mais, a pessoa não reflete. E de tanto a gente bater, de tanto a gente bater naquela história. Olha aí. É ele que não quis levar. Ela entregou a mochila. Ela entregou a mochila. Quem não quis levar foi ele. O outro chega de lá também tentando levar a mochila e também não levou a mochila. A gente bate tanto aqui no programa e você que está aí do outro lado também bate tanto nessa história de que a gente não precisa reagir, que a gente tem que manter a calma e jamais, jamais reagir, que a mulher obviamente não esboçou nenhum tipo de reação. Está certa ela. Não tinha mesmo que ter reagido, não. Não tinha que ter reagido. Mas você que está aí do outro lado e principalmente acompanhando a gente pelo Facebook, o que você acha dessa imagem que a gente está acompanhando? Essa imagem não foi aqui em Manaus, foi em um outro estado, mas nós estamos falando do Brasil. É Brasil, meu povo, como diz a Cheia Éverna. Cheia Éverna, toda vez que fala comigo aqui, que fala alguma coisa assim, ela diz que é isso, Brasil. É Brasil, meu povo. A violência está em qualquer lugar. Não tem mais distinção de estado. Ah, o São Paulo é violenta. Rio de Janeiro está violento. O estado do Rio de Janeiro está violento. A cidade de São Paulo está violenta? Não. Todo dia a gente mostra aqui vários casos de assalto, latrocínio. Hoje a gente vai trazer mais uma apresentação da Delegacia Especializada em Roubos, Fultos e Defraudações de um latrocínio que eles acabaram trabalhando muito fortemente e apresentaram, desvendaram de uma vez por todas um latrocínio que aconteceu em julho, lá no Dom Pedro. Vamos trazer também a Unidade Básica de Saúde sendo furtada, ou seja, a violência não tem mais limite. Os ladrões são ousados. A gente está trazendo crimes contra as mulheres. Hoje tem legislação aprovada de crime contra as mulheres para poder trazer mais tranquilidade para as mulheres. A gente está falando também de crimes de UBS, Unidade Básica de Saúde, acontecendo também na cidade. Então, não tem mais essa história aqui no nosso programa. Eu quero pedir uma pausa. Eu quero pedir uma pausa. Luiz Rodrigues, quem é esta pessoa que está com você, Luiz Rodrigues? Mostre mãe de Luiz Rodrigues, gente. Eu vou lá. A senhora teve a grata satisfação de botar esse rapaz no mundo. Cala a boca. Eu vou contar para a senhora. A gente até gosta dele. Ele é uma pessoa legal, um menino bom. Mas a gente não fala muito para ele não ficar muito cheio, entendeu? Foi a senhora que falou comigo, chamando minha atenção no telefone. Vou contar para a senhora. Foi, tu não mandou? Fala aqui, mãe. Fala, olha, não brinque com meu filho, não. Tá certa, você tem que ser leoa mesmo. Ele presta que só. A gente gosta muito dele. Mas às vezes ele enche meu saco, olha. Às vezes ele aperreia tanto meu juiz que eu vou contar uma coisa para a senhora, viu? Mas ele é uma pessoa boa. Seja bem-vinda, tá? Vamos lá, minha gente. Você que está aí do outro lado, ligado no Facebook, está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. E aí? Vai ter enquete no Facebook e direção? Diretora? Enquete do Facebook. E aí? A gente tem que parar para pensar na hora que está havendo o assalto ou entrega logo tudo? Essa é a pergunta. Se vira aí, Camila. Camila é a nossa mídia social que está ali. Eu estou só acompanhando a Camila ali. A gente tem que parar para pensar ou entrega logo tudo? Porque no caso do vídeo que a gente está vendo aqui, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, no vídeo que a gente está vendo aqui, que aconteceu no Rio de Janeiro, a menina nem pensou. Eu vou te dizer qual é a minha resposta. Olha aí, ó. Ela nem pensou. Ela não queria nem saber. Ela foi lá, ele viu se ela estava de celular. E aí ele chega lá, ó. Isso é uma ousadia, viu? Para mim, vou dizer uma coisa para você. Olha aí, aí veio outro. Tenta tirar a mochila também e também entrega. Vou dizer uma coisa. Para mim, esses meninos aí estavam tirando uma onda. A Daniela está aqui dizendo para mim que não, que era assalto, mas eu, para mim, ela estava tirando uma onda. Porque nas duas tentativas de pegar a mochila da menina, eles simplesmente deixaram a mochila. Para mim, eles estavam tirando onda. Brincadeira. Mas isso é uma brincadeira de péssimo gosto. Isso não é brincadeira que se tire. E o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a capital, precisa tomar providência com relação a esses moleques. Porque isso, para mim, é molecagem. Bárbara Amitoso está na Dérfide. Bárbara Amitoso está na delegacia especializada em roubos e furtos. Olha só. A polícia, mais uma vez, principalmente a Dérfide, salva de palmas para a Dérfide, conseguiu fechar o crime acontecido em julho desse ano, onde um empresário de apenas 21 anos acabou sendo assassinado. Foi um latrocínio. Ele foi morto dentro da própria casa por bandidos. E a gente vai trazer os detalhes com a Bárbara Amitoso, que está lá ao vivo, e vai trazer as informações para a gente. Oi, Bárbara. Um bom dia para você. É isso mesmo, Márcio. Olha só. Bom dia para você, né? Bom dia para você que está assistindo o programa agora, neste exato momento. E é isso mesmo. A gente acompanhou a apresentação do Eduardo Souza da Costa, de 24 anos. Ele é o segundo suspeito aí nesse latrocínio, né? No roubo seguido de morte do empresário no bairro Dom Pedro, que aconteceu no dia 29 de julho deste ano, viu, Márcia? Na ocasião ali, ele e um comparsa, o Paulo de Tarso, que foi preso logo depois de tudo ter acontecido. Eles foram até a casa do empresário para poder roubar aí cerca de 20 mil reais. Essa era a intenção deles. Só que o empresário acabou reagindo a esse assalto e morreu. E também o cunhado dele, que estava na residência, acabou sendo atingido. Mas ele não morreu, Márcia. E o detalhe é que esse dinheiro não existia, viu, Márcia? Eu vou falar agora com o delegado Guilherme Torres, que está aqui do meu lado, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa situação. Mas antes de falar com o delegado, na verdade, Márcia, eu vou chamar agora a sonora do preso, né, do Eduardo, porque nós acabamos ouvindo também a versão dele. A gente vai primeiro ouvir a versão do Eduardo e depois a gente vai falar com o delegado, tá bom? Como que você sabia sobre os 20 mil? Nada não, não sei de nada não. E por que você está aqui? Pelo meu erro, estou aqui pelo meu erro só. Estou pagando só meu erro só. Qual? Só meu erro com o Matheus. Só foi só isso, só. Mas o que ele fez pra ti? Ele reagiu só, rapaz, só. Só foi só isso, só. Mas você foi lá, sabendo que tinha dinheiro, quem deu a fita pra ti? Não tem fita não, mano, só foi meu erro, só foi só isso, só. Então como é que você parou na porta da casa dele, Eduardo? Assim, do nada. Passou, ia vendo, resolveu parar? Você está com o lado tremendo? Você está com o lado de entregar os copacos? É, com o copacos não, mano. Com o copacos não, só era eu mesmo e o Paulo, só isso mesmo. Quem mais não vai lá? Você ouviu aí que ele falou que apenas atirou porque reagiu, né, o Ian acabou reagindo. A gente vai falar agora com o delegado Guilherme Torres pra saber sobre essa situação, sobre como que o Eduardo foi preso, porque inclusive, Márcia, ele já tem aí cinco inquéritos no seu nome, além de responder por aproximadamente dez boletins de ocorrência, não é isso, delegado? Exatamente, bom dia, Márcia, bom dia a todos do Agora. Um fato lamentável, um triste fato, o Ian era o típico, a pessoa que venceu na vida, um empresário conhecido, uma pessoa trabalhadora, e o fato ocorreu quando ele saía de casa pra ir trabalhar, né? O Eduardo, ele possui aí, como você falou, dez boletins de ocorrências, ele responde a cinco processos judiciais, mais esse latrocínio. Durante, após o latrocínio, ele cometeu mais três crimes que já foram identificados, as vítimas foram ouvidas e reconheceram o Eduardo. Ou seja, é uma pessoa com a personalidade voltada pro crime. Após ele ter sido preso, foi interrogado e confirmou os fatos, informou como foi a dinâmica. Segundo ele, ele fez a abordagem, a vítima, e naquele momento ele entrou, travou uma luta corporal porque a vítima reagiu. Ele efetuou três disparos, mesmo assim o Ian conseguiu efetuar, desferiu um soco, ele caiu e ali o Ian foi pra cima e ele efetuou mais de dois disparos, que foram os disparos fatais atingindo a região do tórax e que o levou a óbito. A partir dali, ele fugiu, ele ligou para o Paulo de Tasso, que foi quem deu a carona, que foi aquela primeira pessoa presa e aí fugiram. A partir dali, o Paulo de Tasso fez um boletim de ocorrência comunicando um sequestro e por esse fato também ele vai responder pelo crime de falsa comunicação de crime. Foi difícil prender o Eduardo, em razão de que após a repercussão desse crime, ele fugiu, ele tinha uma bocada de droga ali na zona sul, ele morava com a mãe, ele saiu da casa da mãe e passou a morar em kitnet. Então, os três crimes que ele cometeu foram em bairros diferentes, um dia após o outro. Isso são os que a gente conseguiu identificar, muito provável que ele tenha cometido outros, em razão de que é uma pessoa, como eu falei, voltada para a prática de crime. Mas as equipes, é o que eu quero enaltecer, o trabalho dos investigadores de polícia que revezaram entre si. A gente pediu uma atenção especial nesse fato, em razão, a gente se compadece, a vítima é uma pessoa jovem, trabalhadora. E na tarde de quinta-feira nós conseguimos efetuar essa prisão em via pública, as equipes campanando, as equipes à procura e conseguiu avistar, efetuar a prisão. Ele não reagiu, nós trabalhamos com superioridade numérica, com bem planejado o momento da abordagem. No momento que ele foi preso, ele estava como um simulacro. Esse simulacro, ele apenas utilizava para intimidar. Exatamente como eu vi na reportagem anterior, o ladrão apontando a mão, a vítima entra no estado de trânsito e ela não consegue ver se ele está com arma ou não e acaba cedendo. Exatamente como aconteceu com o simulacro, não tem como a vítima saber se era verdadeiro ou não, acabou cedendo. Obrigada pelas informações, delegado. Então é isso, olha só, Márcia, mais um caso aí resolvido, solucionado pela polícia. Esse segundo suspeito aí nesse latrocínio preso pela equipe da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. Eu quero mais uma vez aqui parabenizar a equipe da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. O doutor Guilherme que está ali falando com a Bárbara, que sempre atende a equipe com muito discernimento, com muita atenção. Todas as equipes de reportagem, uma salva de palmas para todo mundo que trabalha. A equipe que não aparece, os investigadores que não aparecem, que não podem botar o rosto nas câmeras porque eles precisam trabalhar sempre disfarçados, sempre de campana. E mais uma vez a gente vê um indivíduo que tem 15, 15 boletins de ocorrência, 15 processos. O doutor Guilherme explicou lá que tem 10 de um, 5 de outro, mas já tem 15 processos criminais envolvendo aí roubos, latrocínios, envolvendo um monte de atuação criminosa desse homem. E ele diz, estou pagando pelo meu erro. Eu quero chamar a Sonora de novo dele? Não porque eu quero dar aqui rosto para bandido, para criminoso. E esse aqui é um criminoso, quanto mais, que tem que ficar muito tempo dentro da cadeia, atrás das grades, porque é uma pessoa que simplesmente não dá valor nenhum à vida humana. Eu quero, por favor, trazer aí mais uma vez a Sonora dele. Por quê? Porque você que está em casa, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, você que está acompanhando o agora, precisa tentar identificar esse homem como mais um crime que ele cometeu. Quanto mais crimes ele comete, mais tempo ele fica na cadeia. Põe para mim no ar aqui a Sonora desse indivíduo. O que você sabia sobre os 20 anos? Não sei de nada não. E por que você está aqui? Pelo meu erro, estou aqui pelo meu erro só. Estou pagando só meu erro só. Qual? Só meu erro com o Matheus. Só foi só isso só. O que ele fez para ti? Ele reagiu só, rapaz. Só foi só isso só. Mas você foi lá, sabendo que tinha dinheiro, quem deu a fita para ti? Não tem fita não, mano. Só foi meu erro, só foi só isso só. Então como é que você parou na porta da casa dele, Eduardo? Assim, do nada. Passou, ia vendo, resolveu parar. Você está com o lado tremendo? Você está com o lado de entregar os copasas? Era vítima e o resto de 50 mil reais. Não tem copasas não, só era eu mesmo e o Paulo, só isso mesmo. Quem mais nem pau mais não foi jogado. Mas você entrou lá nesse jogo? Você veio a traficante aqui? Não, ninguém. Era você e o Paulo, por que vocês foram lá? Volta para mim, já chega de dar confiança para esse capra, safado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que me indigna? Me indigna tanto no criminoso, quanto nos familiares. Eu vou dizer para você, não estou falando da mãe, não. Porque mãe é um caso à parte para se discutir aqui. Estou falando, por exemplo, da esposa. A esposa de um cidadão como esse aqui, que insiste em ficar com ele, mesmo ele preso. A exemplo do que a gente já trouxe aqui de um outro criminoso, que foi preso por tráfico de drogas. Mas aí a mulher tinha um namorado, quis largá-lo. O que ela fez? Perdeu a vida. O que ele fez? Matou a mulher, porque não admitia a traição dentro do casamento. Nós trouxemos isso aqui na semana passada. Todos eles dizem, estou pagando pelo meu erro. Como se o erro dele fosse um erro corriqueiro. Ah, eu avancei o sinal vermelho. Vou pagar pelo meu erro. Quando um indivíduo desse aqui, um latrocida, diz, eu estou pagando pelo meu erro. O erro dele é a vida do Ian. É a vida de um rapaz de 21 anos, com uma vida inteira pela frente. É a vida de um menino de 21 anos, que venceu aos 21 anos. Esse é o erro que esse homem fala com tanta facilidade. Eu estou pagando pelo meu erro. O erro desse homem aqui é a vida. A vida do Ian. Então não vem com essa história de estou pagando pelo meu erro. Tu sabe quando que tu vai pagar por uma vida que você tirou? Nunca. Você nunca vai pagar. Você vai ficar preso lá 10 anos, 15 anos, sei lá quantos anos, no máximo 30. E nunca aquela vida vai ser paga. Pergunta da mãe, do Ian. Olha, o bandido que matou teu filho, num latrocínio, ficou preso 30 anos. 30 anos, porque é o máximo que a nossa legislação, que a legislação brasileira permite que alguém fique preso. Ficou preso 30 anos. Está 0 a 0 aí com a vida do seu filho? Tudo bem? Foi preso 30 anos. Está tudo certo com a vida do seu filho? Seu filho que tinha 21 anos? Seu filho que não casou? Seu filho que não pode construir uma família e lhe dar um neto? Seu filho que tinha irmãos? E nunca mais pode conviver dos almoços do dia de domingo? O seu filho que morreu e nunca mais lhe pediu a bença? Porque ele morreu? O seu filho que não pode ver lá a empresa dele crescendo, virando uma empresa nacional, todos os sonhos que tinha para a empresa? Seu filho que nunca mais saiu com os amigos para passear no fim de semana? Seu filho que você não viu envelhecendo? Porque o pai e a mãe vê o filho envelhecendo, viu? Desde criança vai envelhecendo, viu? Com 21, com 30, com 35, com 40, até que chega o momento que o pai e a mãe partem e deixa o filho bem encaminhado. Pagou? Está pago? O erro que esse desgraçado cometeu? Que esse homem cometeu? Uma pessoa que já é quanto mais no crime? Tem 15 boletins de ocorrência, segundo o doutor Guilherme aqui, em vários crimes que ele cometeu? Pagou o erro? Não tem pago! Não tem pagamento! Não tem quitação! Quando o assunto é a vida, não tem quitação! É porque aqui no Brasil não existe a pena de morte. Mas não sabe qual era o certo para esse homem? E aí sim ia ter quitação? Ele nunca mais poder desfrutar da liberdade dele. Prisão perpétua, ia ficar a vida inteira na cadeia. Aí talvez, talvez, a mãe do Ian, os parentes do Ian dissessem, tudo bem, pelo menos ele também não vai poder ter a vida que ele escolheu para ele, porque ele tirou a vida do meu filho. Então agora sim, pode ser que fique o equilíbrio, mas nunca zero a zero. Porque o que essa mãe quer mesmo é o filho dela. O que essa mãe queria mesmo era o filho dela. E não esse negócio de tô pagando o meu erro. Você nunca vai pagar o seu erro. 11 horas e 20 minutos. E por falar em pagar erro, vamos embora falar da legislação que foi aprovada e que dá à mulher agora prioridade na hora de fazer lá os exames lá no IML. O laudo tem que ser agora rápido para poder que a delegada responsável pela proteção à mulher possa rapidamente tomar a decisão dela. A gente vai falar agora com o Tarcísio Lime, que está ao vivo com a doutora Débora Mafra. Oi, Tarcísio. Bom dia para você. Oi, Márcia. Bom dia. Bom dia para todos os telespectadores do programa agora. Exatamente. Eu estou aqui na delegacia especializada em crime contra a mulher. Hoje é para falar de uma coisa boa. No dia de ontem, o governador Wilson Lima sancionou a lei de número 4906. Essa lei vai priorizar o atendimento à mulher no exame de corpo de delito. A mulher agora vai receber esse laudo em 24 horas. Eu vou conversar aqui agora com a doutora Débora Mafra, a delegada titular aqui da delegacia. Doutora, essa lei veio beneficiar as mulheres justamente no mês em que a lei Maria da Penha completa 13 anos. Ela vai dar mais agilidade aos processos e às investigações? Com certeza. Nós estamos agradecendo ao nosso governador por a sanção dessa lei que veio privilegiar as mulheres vítimas de violência doméstica, principalmente, que vai sair o laudo mais rápido. Apesar que a UML também já também se organizou, acho que esperando essa lei, e já está vindo mais rápido. Nós já estamos entrando online com os pedidos e os pedidos têm vindo no mesmo dia. E isso é muito bom. Mas o bom da lei é que vai garantir que sempre seja assim. Seja rápido. E a mulher precisa, principalmente o juiz, que são processos que têm que ser rápidos por se tratar de vidas da mulher, para poder até dar uma representação do mandado de prisão, para o juiz poder deferir as medidas protetivas com mais segurança. Então nós só temos que parabenizar essa iniciativa e que fique sempre assim, que quando tem lei, segura essa garantia para a mulher. E eu parabenizo e as mulheres também estão muito felizes com essa iniciativa. Então a mulher vítima de qualquer tipo de agressão, ela continua recebendo esse laudo rápido, dentro de 24 horas mesmo? Sim, até antes de 24 horas vai vir, porque agora até o pedido está sendo online, para agilizar realmente esse envio para a delegacia, que antes demorava muito, mas de um tempo para cá, já pensando nessa lei, eles já começaram a agilizar, já arrumaram um procedimento e hoje, junto com a lei, já está funcionando. Então hoje a gente pode falar que as mulheres vítimas do Amazonas têm o laudo antes mesmo das 24 horas e já estará na mão do juiz, que tudo é online, né? Até a representação pelas medidas protetivas, a representação do mandado de prisão e tudo já vai com o laudo. Muito obrigado, doutora. Então olha aí, Márcia, as mulheres aqui do estado do Amazonas, elas estão protegidas aqui pela delegacia da mulher. Essa lei vai trazer aí, vai continuar, aliás, dando essa agilidade que já vinha sendo, né, sendo empregada aí nos crimes, contra os crimes, contra a mulher e qualquer tipo de violência. Eu volto com você aos estúdios. Obrigada, Tarcísio Lime, meu pequeno grilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A lei faz tudo para salvar a vida de uma mulher. A doutora Débora Mafra assume como pessoal esse trabalho dela, de preservar a vida da mulher e evitar que a mulher seja agredida. Tudo que você, mulher, pode obter, pode ter de garantia, a lei te dá. Só falta você decidir sair de uma vida agressiva, de uma vida com agressor. Só depende de você, mulher. O resto, deixa com o poder público. Emerson, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Estou com saudade, Emerson. Coisa pequena da minha vida, coisa bonita. Vai lá, Emerson, a dica é contigo. Você também, Márcia! Minha vida iluminada! Que maravilha! A Márcia é sempre no ar, né, gente? A partir de agora, no Minuto Oferta, muitas promoções para você. Hoje, terça-feira, diretamente, olha, shopping dos pneus multimarcas. Isso mesmo, para você não perder a oportunidade de economia. Agora, deixa eu te falar de ofertas e promoções. Seis vezes nos cartões. No pagamento, a vista tem aquele desconto bem especial. Agora, é pneus que você quer. Está precisando? O seu está careca? Então, vamos para a primeira oferta na tela, para você não perder essa oportunidade. Esse pneu é o pneu 13, que está R$ 144,00. Isso mesmo, R$ 144,00 à vista, viu? Para você não perder essa oportunidade. Aliás, no débito à vista está R$ 124,00. E no cartão, R$ 144,00. Mais uma oferta e promoção para você não perder essa oportunidade de economia e economizar. O pneu 14, gente. O pneu 14 na super oferta e promoção, sabe quanto? R$ 149,00. O pneu 14, R$ 149,00. E o pneu 15, na super oferta também, R$ 159,00 no débito ou no dinheiro. R$ 159,00, você encontra aqui a super oferta, a promoção, para você não perder essa oportunidade de economia. E é claro, tem também a troca de óleo, R$ 59,90, a partir de R$ 59,90. Você tem Shopping dos Pneus, as multimarcas, sabe onde? Na Bola do Produtor. Tem também na Cachoeirinha, na Djalma Batista. Essa loja aqui no Parque 10, na Avenida Tancredo Neves. E também tem ali na da Civargas, para você, é claro, não perder essa oportunidade de economizar. É claro, no Shopping dos Pneus, centro automotivo, multimarcas, tem serviços e muito mais para você. Daqui a pouco eu volto com mais ofertas e promoções. Contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. O Emerson fica com essa brincadeira que eu estou sempre no ar por causa do Hasband, que é piloto de helicóptero. E ele acha que eu venho trabalhar de helicóptero. Não venho, Emerson, de carro. Bem que a pessoa queria ter um helicóptero particular em casa, mas não dá. Um dia dará, se Deus quiser. 11 horas e 26 minutos. Olha só, gente, a gente tira uma onda e faz uma brincadeirinha aqui, para dar uma aliviada nos ânimos, né? Mas pode sentar aí e dar uma olhada no que eu vou te falar agora, porque tem gente passando a perreio lá na cidade de Nova 3, viu? Todo mundo sabe que Manaus tem uma característica muito peculiar, que é ser entrecortada por pontes. Nós temos muitos igarapés, nós temos aí o maior rio do mundo. E esse rio tem várias vazantes aí, vários locais que ele vai espalhando um pouquinho dele aí por toda a cidade. E aí é que vem o dilema das pontes espalhadas pela cidade. Tem uma ponte lá no bairro Cidade Nova 3, que tem um aperreio, é dois mesmo, né? Eu tinha visto três lá em cima, Cidade Nova 2, e olha só, é uma agonia danada que eles estão passando. Tem criança que está correndo o risco de se acidentar. Aos pouquinhos a ponte vai cedendo e trazendo preocupação para os familiares que precisam passar ali pelaquela ponte. E não é só isso, não tem mais problema acontecendo lá no bairro Cidade Nova 2, viu? A Gabriela Moreno foi lá conferir, a gente assiste agora. Olha, essa ponte fica entre o Núcleo 3 e o Núcleo 15, que é de onde a gente está vindo agora, e o Núcleo 15 e muitos moradores acessam justamente para ir até mercados, enfim, comércios, e muitas crianças também para ir até a escola. E a gente vê que a situação aqui dessa ponte é bastante crítica, está bastante perigosa, não tem corrimão. A gente vê que a qualquer momento pode acontecer algum tipo de acidente aqui no local e muitos moradores passam aqui diariamente, é o caso da Dona Maria, que a gente vai conversar agora. Dona Maria, há quanto tempo? Sempre foi assim? Essa ponte sempre esteve assim? Ou teve algum tipo de manutenção recentemente? Não. Há 20 anos que eu moro aqui nessa área e sempre foi assim essa ponte. E antes era pior, que a gente passava ali em cima daquele cano, né? E aí eles vieram e fizeram essa ponte, mas olha a situação, não tem mais nem corrimão, né? E a gente está querendo que as autoridades venham, dar assistência aqui, fazer uma ponte melhor, até mesmo, se possível, passar carro também, né? Se for possível, porque é o que a gente espera aqui como morador. Já fizeram algum tipo de reforço nessa ponte? Não, não fizeram. O que fizeram foi essa ponte aqui, que já está até bamba, né? Corre risco de crianças caídas, velhos caírem. E não tem sido fácil para nós que moramos aqui. Já aconteceu algum acidente por aqui? Assim, da gente saber não, né? Mas muitos já caíram, eu já presenciei pessoas caindo aí dentro do garapé, né? Tentando sair, mas assim de morte não, que eu saiba. Tá certo, Dona Maria, muito obrigada pelas suas informações. A gente vê que tem muito lixo nesse local e eles estão preocupados com a época da chuva que ainda vai chegar. E aí a gente vai falar agora com uma moradora que também falou que aqui na área também tem a falta d'água, não é isso, Dona Anny? Muito. Inclusive a gente está até sem água, porque conta desse lixo, né? Que vem e fica em cima dessa adutora aí, que é uma adutora que traz água para a gente, né? Por 15. E a gente está desde manhã sem água. É uma peleja quando esse lixo, como vocês estão vendo, do garapé, cai em cima e a gente fica totalmente sem água. Semana passada passou uns 3 dias, 4 dias, todo mundo sem água. Aí o que a gente quer, né? Que o pessoal venha limpar, tirar esse lixo do garapé, fazer essa ponte, né? Porque, olha, ela estuda do outro lado a criança aqui, né? Tem várias crianças que trafegam para lá, para cá. Então corre o risco de uma criança cair aqui dentro. Tem muito jacaré também. De repente uma hora tem um jacaré aí. Aí a criança pode ser mordida, né? A noite, a luz aqui, ó, é uma precariedade, entendeu? Não tem iluminação. Então a gente quer uma melhoria, né? Que o pessoal venha fazer essa ponte melhor, que faça uma ponte de vergonha, né? Porque isso aqui de madeira nem no interior não existe mais, né? A gente vai falar justamente com uma criança agora, porque essa criança passa todos os dias aqui nessa ponte e tem que ser acompanhada, não é mesmo? Sim. Muitas crianças da minha escola, irmãs ali, elas passam daqui, do núcleo 3, lá para o núcleo 15, para ir para a escola. Tem alguns que vão com os pais, com os avós, com os irmãos, com as mães, mas também correm risco, por causa que correm risco da criança ou do pai, da mãe, cair. Eu preciso todos os dias dessa ponte para passar lá para a escola, para poder eu estudar. Só que é difícil. Teve uma época que ela quebrou, a gente teve que passar por um cano ali. A gente vê aqui, a gente vai mostrar nesse momento aí qual é esse cano. Esse cano aí é justamente esse que essas crianças, muitas pessoas tiveram que ter acesso aí para o outro lado, lá no núcleo 15, através desse cano. A gente vê aí que eles correram bastante perigo e são várias as situações aqui nesse bairro. A gente vai comunicar aos órgãos responsáveis para saber aí como é que vai ficar a situação, como é que pode ser resolvida a situação desses moradores em relação aí a essa ponte. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela Moreno. Agora, olha só, gente, você imagina que tem gente que está aí em casa e ainda fica reclamando porque tem que acordar cedo, às vezes o pai paga ali uma condução escolar, aí tem que só descer e ir lá para a porta do condomínio ou da casa para poder pegar o carro para ir para a escola. Tem gente que consegue pegar um ônibus com um pouquinho mais de tranquilidade, o pai levando na parada e tudo. E tem gente que tem que se arrastar em cima de uma ponte que está balança, mas não cai, para poder chegar até o local de estudo. E pior, teve tempos em que essa ponte não existia e elas estavam atravessando pelo cano. Foi isso que eu ouvi, Dani? Eles estavam atravessando pelo cano, aquele cano vermelho, rosa ali, aquele cano vermelho que você está vendo ali. Pede para quem está aí na frente do comando aí do corte. Marcos, tenta separar o trecho em que aparece o cano, que a gente acabou de ver o cano aqui na imagem e aí a criança precisa se arriscar para poder atravessar com mais facilidade, chegar mais rápido até a escola. Isso é indigno. Aí o Rui que está aqui nessa câmera, balança aí, Rui, a câmera. O Rui que está aqui nessa câmera disse para mim assim, tem que criar uma ponte de vergonha. Ponte de vergonha, porque essa ponte aqui é uma sem vergonha. Essa ponte aqui é uma ponte sem vergonha, tá? Essa ponte aqui é uma ponte sem vergonha. Cadê o cano? Mostra o cano para mim. Põe no ar aí para mim o cano, para eu dar uma olhada aqui no cano. Para você enxergar o que essas crianças passaram se arriscando para atravessar. Olha isso. Em tempo de cair nesse igarapé com essa água suja. Falar em igarapé, Leão me corrigiu aqui. Diz, é só falar que o rio, o nosso rio vai saindo pela cidade, cortando a cidade pelos igarapés. Obrigada, viu, Leão, pela ajuda. Volta aqui para o Leão poder acenar para mim aqui. O pessoal acena aqui para mim, Leão. Olha aí, Leão está me ajudando. Às vezes tem palavra que eu esqueço aqui. Leão, solta aqui para mim e colabora comigo. Corta para Daniel Barbosa para mostrar Leão, Marcos. Eita, bagaceira. Como é, como é, Gisiel? Eu já disse para você que o programa é feito com muitas mãos. Eu sou só uma ponta do novelo. Tem um monte de gente por trás ajudando a fazer esse programa aqui. Aplausos. Quero mandar um beijo. Sabe quem está nessa bagunça toda aqui hoje no nosso áudio? Gisiel Felício. Porque o Ricardinho teve uma gastroenterite, né? E estava, coitado, perdido no banheiro desde ontem no trono como rei. E ele está com essa gastroenterite e não pôde vir hoje trabalhar. É claro, Gisiel está hoje no comando do áudio. E Marcos teve que ser chamado às pressas para ficar no comando aqui do vídeo. Olha, vamos saber o que a Semif e a Semusp disseram a respeito dessa denúncia aqui da ponte. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública informou que foi enviado um fiscal já ao local para averiguar quais são as necessidades de limpeza do Igarapé e das Redondezas ali por onde as pessoas transitam. E a Secretaria Municipal de Infraestrutura também informou que os trabalhos se concentram atualmente na Rua 13 do bairro e na sequência os serviços vão atender as necessidades dessas pessoas que estão aqui reclamando junto com a Gabriela Moreno. Então a gente vai entender direitinho e tão logo que seja feito o serviço a gente vai mostrar para você. Porque eu já disse para você que tem do outro lado. Não sou mensageira da agonia. Eu até trago uma notícia ruim, mas eu gosto mesmo de trazer notícia boa. 11h35, vamos embora para o Facebook para mostrar o que está acontecendo por lá e o que as pessoas acharam da enquete que eu lancei para você que tem do outro lado. A pergunta era, e aí a gente pensa na hora de um assalto ou não pensa e entrega logo tudo? Vamos saber o que as pessoas... Olha o vídeo. Esse vídeo foi que gerou aqui a enquete. O cidadão sai de dentro do carro apontando a mão, aí ela solta a mochila e ele não faz nada não. Ele vai lá, ameaça o outro que está lá, não tem arma na mão. O outro chega para pegar a mochila, mas ele solta a mochila. Para mim isso foi uma piada de muito mau gosto. Aconteceu no dia 27 de agosto de 2019, ou seja, hoje cedo, às 6h26 da manhã. É isso, gente? A data é essa mesma, né, Dani? Dani, é de hoje essa data? Ou eu estou vendo errado? É de hoje. Foi de hoje mesmo, ó. Foi um vídeo que foi divulgado no Primeiro Impacto, logo de hoje cedo. E são 6h26 da manhã do Rio de Janeiro, aqui era 5h26. Ele chega, puxa, ela entrega. Ela entrega a bolsa. Ele não leva porque ele não quis. É um grupo de menino, muito sem graça, fazendo piadinha. Aí ameaçando as pessoas que estão na rua. Ela chega a entregar as duas vezes. Ele é que larga a bolsa e não leva a mochila. Vai para o Facebook. Em casos de assalto, devemos parar para pensar ou entregar logo tudo? 7% disse. 7% das pessoas estaram aqui, ó. Para para pensar e analisa. Não, entrega logo tudo. O que é que Márcia Lasmar diz disso? O que é que a Márcia diz? O que é que a Márcia faria nesse caso? Entrego é tudo. Eu não vou parar para pensar porque o momento que eu penso, o bandido que está nervoso também, acha que eu estou querendo reagir, atira em mim. Eu não vou ter condições de analisar nada. Eu não fui treinada para isso. Eu não sou polícia. Eu não fui treinada para reagir numa situação de violência, de agressividade. O policial, não. O policial é treinado, o investigador é treinado. Quem trabalha o tempo todo na garantia da nossa segurança é treinado para analisar. Eu? Eu sou treinada para trabalhar aqui no meu ofício de todos os dias de jornalismo. Sou treinada para poder viver a vida, escrever lá sobre inteligência emocional, desenvolvimento humano, fazer minhas coisas lá. Para isso que eu sou treinada. Eu não sou treinada para analisar uma situação de perigo. O policial, sim. O agente de segurança, sim. O policial civil, o policial militar, o exército, sim. Eu, não. Eu não analiso é nada, meu caboclo. Eu entrego é tudo. E se der sopa, eu ainda digo, peraí, 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 que ainda tem 10 reais aqui. Leva os 10 reais também. É isso que eu vou fazer. Porque um caboclo desse está nervoso. Não tem vida. Isso não tem nem vida. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Se Deus quiser, nossa senhora, permitir minha saúde e Deus conceder minha saúde, eu vou ficar discutindo com um caboclo desse que está com a vida perdida, jogada no lixo, que jogou a vida dele no lixo, fazendo bandidagem, cometendo crime? Comigo não, violão. Eu não. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa. Tem mais Emerson Santos trazendo mais uma dica. Vai, Emerson. É comigo, na tela, mais ofertas e promoções ao vivo, diretamente aqui do Parque 10, Avenida Tancredo, Neve, sabe onde? Shopping dos pneus, multimarcas, onde você vai encontrar tudo. Eu falei tudo o que você precisa em pneus, inclusive, olha só a quantidade de pneus de picape que você vai encontrar aqui, com preço inacreditável. Tem facilidade no pagamento também, até seis vezes, nos cartões. E olha, gente, aquele pneu que você precisa para a sua picape, final de semana, com toda a família, você vai encontrar aqui no Shopping dos Pneus, multimarcas. E o preço? É claro, o Guilherme está aqui te aguardando para te dar aquele desconto bem especial. Pode chegar com ele aqui. Está aqui, mostra ele aqui, Leore. Olha o homem, o homem está aqui, está aqui o homem. Pode dar uma passadinha aqui. Melhor atendimento de Manaus, não é isso? Com certeza. Pode vir comprar que a gente faz preço legal aí para estar tendo aí. Aquele desconto. Com certeza. Aquele café, aquela água. Cafézinho quentinho, água geladinha e uma bolachinha para matar a fome. Isso mesmo. E prepara aquele bolo de pote, viu, que eu quero também. E olha, gente, aro. Quer aro? Temos aqui também. Olha os aros aí. O homem gosta de aro, de carro, né? Pois é. Então dá uma passadinha aqui para o seu carro. Fica muito mais bonito, é claro, aproveitando todas as ofertas e promoções aqui do Shopping dos Pneus Multimarcas. Você sabe que tem na bola do produtor. Tem essa loja aqui no Parque 10, entre o Parque 10 e Parque das Laranjeiras. Também nós temos loja na Darcy Vargas, antes da Bola das Letras. E mais uma linda loja ali na Avenida Djalma Batista. E também na Cachoeirinha você encontra. São cinco endereços onde você pode encontrar todos os dias uma mega oferta e promoção no Shopping dos Pneus Multimarcas. E temos serviços também para você. Troca de óleo a partir de R$ 59,90. O melhor atendimento tem facilidade no pagamento. Ah, e tem mais. Corre, corre que temos mais. Comprando qualquer valor, você concorre a essa linda cama do Bem 10 para o seu filhote aqui na loja do Parque 10. Agora é contigo, hein? Promoções, ofertas, novidades. Compre, 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 compre. Shopping dos Pneus Multimarcas. Sapato bonito, hein, Márcia? A sola dele é rosa, né? Mostra pra gente. É contigo. Ababou o sucesso esse sapato hoje, hein? Esse sapato, mostra de novo. Mostra de novo o meu sapatinho, meu sapatinho de luxo. Mostra. Olha aqui, ó. Foi um sucesso. Sucesso, gente. Espetáculo. Tem de outras cores, tá, gente? Tem azul, tem neon, tem verde, neon, tem branco também. Tem todas as cores. A Dani tá vendo que quer um número 34. Tem sapatinho de luxo todo hoje, ó. Tem lá no Manauro, no Amazonas Shopping, tem no centro. Tá bom, vou ver o que eu posso fazer pra você, tá? 11 horas e 41 minutos. A gente fica descontraindo aqui. Mas deixa eu dizer assim, você que tá aí do outro lado, que leva a atividade física a sério, né? Que vai malhar todo dia, que se diverte. Você tem a cabeça dessas crianças. Mostra as crianças pra mim. Olha a criançada fazendo bonito na malhação. Aquela ali chega até desesperada, meu Deus. Não conseguiu terminar de fazer as flexões. O aquele tá enrolando, hein? Aquilo ali é enrolação, hein? Não vê que essa história, não que não é o quadril que tem que levantar, tem que botar a força no book. Olha aqui, ó. Polichinelo. Vai pro polichinelo. Vai pro polichinelo. Vai. Polichinelo. Aí a gente fica inventando história. Uma malhação faz isso, ó. Pessoa se diverte, curte, né? E você que tá aí do outro lado, tá com a sua criança em casa, fazendo essas artes no seu celular? Manda o vídeo dela pra gente. Manda o vídeo da criançada, da meninada. Aquele vídeo do Natal, né? Que todo mundo achou que tinha pagado e não. Você guardou o vídeo daquele parente fazendo aquela baixaria. Tem coragem, não? Manda pra cá. Tá com medinho, é? Tá com medinho? Não fica com medinho, não. Manda pra cá que o pessoal tem um monte de vídeo meu aí e ninguém publica, não, hein? Deixa de graça. Não tô mandando ninguém fazer nada, não, pra botar meus vídeos no ar. Rain, então, é que o diga. Olha aí a atividade física, né? Pela criançada. Tá bom já? Tá bom. Quero ver o adulto fazendo isso. Eu quero ver tu, Dani, fazendo isso. Pega aí um grupo. O Dani não, o Dani é esportista. O Dani tem um muque que eu vou te contar, Magrinho. Panda de bicicleta, né? Sai de ouvir de vídeo saindo aqui da TV de bicicleta pra poder ir pra casa. Dani é esportista. Esse aqui é esportista? Esse aqui é esportista? Não! Ele comeu... Sabe qual era o cardápio do nosso café da manhã hoje? Salsicha. Que cão. Ainda vem querer, tá bem coragem de me oferecer. Que cão. Se eu comer o que cão, meu filho, tufa na hora o meu culote. Se eu comer o que cão, tufa na hora o meu culote. Aqui tá tudo no controle, olha. Cada centímetro é controlado, meu filho. Comer o que tu for. É assim que funciona. Depois dos 28... Depois que a gente faz 28... O que que é, Dani? Depois que a gente faz 28... O metabolismo desacelera, é uma dificuldade. Não tem jeito. 11 horas e 40... O que, Rui? Acho que é 38. E tu é quanto, Rui? Tu tem quanto, meu filho? Hã? Pra tu vir tirar onda comigo? Qual a tua idade? Hã? Hum... Aí ele se cala, tá vendo? Rapidinho ficou calado. Quietinho. Se eu te disser que eu já passei até do 38, Rui. Nem te conto. Vambora pra UBS, que tá aqui no TP, Dani? É isso que tá aqui no TP? Daqui a pouco a gente vai trazer uma informação com o Tarcísio Lime, que tava lá na Delegacia de Proteção à Mulher, né? De Defesa da Mulher. E chegou um cabra valente. Tinha irresignado porque a mulher tinha terminado o relacionamento com ele. Ele queria dar na mulher. Daqui a pouco a gente vai trazer pra você. Mas antes disso, olha só a falta de respeito. Olha aí, o caboclo aí, ó. É essa a imagem? Aí, ó. A imagem é ao vivo, já que a gente tá trazendo com o Tarcísio Lime. E esse aí tava irresignado porque a mulher terminou com ele. Não pode ser rejeitado. Pessoa mimada. Teve tudo o que quis na vida quando era criança, né? A mãe dava tudo o que ele pedia. Aí, quando ele sofre uma decepção, uma frustração, ele fica chateadinho, com raivinha. Não aceita que a vida é assim. Que o mundo dá voltas. A mulher teve que se jogar de dentro do carro pra poder escapar das agressões que esse homem estava aplicando nela. Dando tapas, dando sei lá o quê. Batendo na mulher. A mulher teve que se jogar do carro em movimento, né, gente? Pô, isso era morte. Tá aí, ó. Tá apresentado lá na Delegacia de Proteção à Mulher. Tá aí, ó. Delegacia de Defesa da Mulher. Daqui a pouco o Tarcísio vai trazer essas informações pra gente, direitinho, pra gente acompanhar essa história de perto. Sabe por quê? O homem dá sinal quando ele é agressivo e quando ele é violento. Ele agride num dia e no outro dia ele vai lá passar a mão na cabeça da mulher. Infelizmente, a gente precisa ser independente emocionalmente. A mulher fica a vida inteira crescendo, né? Ah, eu quero ter um bom emprego. Eu quero me sustentar. Muitas desejam sair da casa dos pais pra poder viver sozinhas nas suas casas, né? Nos seus cafofos lá. Não no kitnet, no quarto, no apartamento que ela quer ter escolhido pra ela. Quer ter independência financeira. Mas é independente emocionalmente? Você sabe viver bem com você? Ser segura? Entender que você não precisa de ninguém pra ser feliz? Só você? E que a gente é a nossa melhor companhia? É por causa da gente não pensar assim que a gente se submete a determinadas agressões, como essa que a gente tá trazendo agora pra você. A gente acha que precisa do outro. Não precisa. Deus criou a gente pra ser independente. Olha só, são 11 horas e 46 minutos. Você que tá acompanhando aqui o programa da comunidade, olha essa notícia que eu vou trazer pra você agora. Idosos estão cada vez mais denunciando os maus tratos dos filhos, cuidadores e parentes. Nesse ano, o registro de ocorrência aumentou e a maioria dos casos acontecem em casa. Vamos ver. De janeiro a abril foram registradas 4.681 ocorrências. Esse número aumentou 28% em relação ao ano passado. Esta idosa que prefere não mostrar o rosto, disse que o único filho obrigou ela a passar a documentação da casa dela para o nome dele. E antes disso, vieram muitas agressões. Tinha uma casa, não ficamos feliz. Esse aqui é a herança, foi preso, ele ficou lá e parece que a mãe, ele ficou amadurada todo dia, quando voltou de manhã, ele me escolheu a boca. Os principais crimes contra idosos registrados este ano foram furto, roubo, ameaça, injúria e perturbação da tranquilidade. O aumento desses registros aponta coragem para encarar os abusos. A maioria dos crimes acontecem dentro de casa e são cometidos pelos próprios filhos ou por parentes próximos. A violência, quando ela acontece dentro do âmbito familiar, que é a maior forma de violação dos direitos contra a pessoa idosa, ela acontece de forma rotineira, cotidiana. Ela nunca é um ato isolado. Em maio, um cuidador foi preso após maltratar uma idosa de 77 anos. Ela foi encontrada em uma casa sem comida, sem ventilação e suja. O homem foi identificado como Josivaldo Gama. Ele foi preso em flagrante por maus tratos. Segundo a delegada, não existe um abrigo para idosos que sofrem qualquer tipo de abuso. Por enquanto, a saída é fazer acompanhamento com os familiares para evitar esse tipo de situação. O ideal é que a família se responsabilize para com os cuidados daquele idoso. Porque retirar o idoso da situação em que ele vive e colocar no abrigo, também é tirar a responsabilidade dos filhos, dos netos, dos familiares que têm obrigação para com ele. O idoso passou uma vida inteira cuidando dos filhos, dos netos. E aí, no momento em que ele precisa do amparo, do apoio da família, ele recebe essa forma de tratamento através do abandono. A gente tem aqui que pensar desde logo, desde já, há formas, criar formas de não precisar de nada nem de ninguém. É essa que é a realidade, gente. A gente não... Quem tem filho não tem garantia de que o filho vai querer cuidar. E outra, qual é o idoso que tem que se submeter a morar numa casa em que é maltratado pelo filho? Tem legislação, tem. O filho vai ficar preso a vida inteira? Aí vota e tu é obrigado a cuidar de mim porque eu sou tua mãe, eu sou teu pai? A legislação é clara. A legislação diz sim, você é obrigado. Está na lei. Por isso que a delegada está trazendo aqui as informações. Mas e aí? E se é um filho que infelizmente não tem amor? Não tem amor pelo pai, não tem amor pela mãe? Como é que tu cobra dele essa atenção e esse cuidado? É o que eu estava falando ainda há pouco. O idoso no Brasil, ele precisa tentar desde logo, desde agora, desde dessa geração, a ser independente de todo jeito, tanto financeiramente quanto emocionalmente. O que quer dizer isso? Nenhum idoso tem que antecipar herança para filho. Nenhum pai, nenhuma mãe tem que antecipar dinheiro para filho. O filho tem que se sustentar, tem que aprender a se criar, aprender a se cuidar. É isso que tem que acontecer. E a mãe e o pai precisam defender essa emoção, se defender desse sentimento, que às vezes faz com que a mãe e o pai fiquem refém de um filho explorador, de um filho que não tem o valor do trabalho, que não sabe o que é trabalhar e que fica ali só abusando do idoso. O pai e a mãe precisam entender isso, como já acontece em outras nações, em outros estados do mundo, em outras nações do mundo. Então a gente precisa entender isso. E é uma consequência natural que o país está envelhecendo. Tem casais que não terão filhos. E o que vai ser desses casais? A responsabilidade vai ficar para quem? Para cuidar. Nós precisamos, o Brasil precisa entender, os brasileiros precisam entender que a terceira idade tem que ser suave, tem que ser alegre, tem que ser feliz, da forma como cada um escolheu. E tem que se prevenir financeiramente. São 11 horas e 50 minutos. Mentira, sério? Vamos lá, o Tarcísio Lime vai trazer informações para a gente agora. Eu estou conversando aqui com a Dani, que eu fico conversando com todo mundo aqui no programa na hora que a gente está conversando. Deixa eu lançar uma enquete rapidamente. Daqui a pouco eu vou lançar essa enquete, porque a Dani está me apressando aqui para poder chamar o Tarcísio. O Tarcísio está ao vivo lá na Delegacia da Mulher e vai trazer as informações sobre o caboclo que agrediu a mulher e teve que se jogar do carro. Como é que foi isso, Tarcísio? Exatamente, Márcia. A gente volta aqui agora da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher para falar agora de um assunto não tão bom, um assunto ruim. O Francisco de Souza, nesse último domingo, ele pegou a sua ex-esposa, a qual ele não aceita o fim do relacionamento, pegou ou levou ela para um local onde estaria supostamente para buscar o filho deles, uma criança pequena ainda. No meio desse caminho, ele mudou o trajeto. Foi aí que tudo aconteceu, ele começou a agredi-la e a ameaçá-la de morte. A gente vai falar agora aqui com a Delegada, novamente, a da doutora Débora Mafra. Como é que foi esse caso, doutora? Realmente, no domingo, ele foi levar a criança para a vítima e no momento que ela abre a porta do carro, a criança não está. E ele fala, não, está na casa da minha mãe, entre que a gente vai buscar. E ela entrou de boa fé, só que no caminho ele começa a ameaçar de morte, querendo saber por que ela tinha saído com as amigas dela, porque ele não era palhaço, mas eles já estão separados três meses. Então, ela não tem que dar nenhuma palavra para ninguém do que ela está fazendo. E, mesmo assim, ele foi ameaçando com uma faca pequena e indo para o estado do turismo, ela perguntava para onde você está me levando. Ele falou, estou te levando para um ramal. Ela, com medo de morrer numa tortura, ela decide se jogar do carro próximo à estrada do turismo, onde ela está toda machucada. Ela se arriscou ali, mas ela preferia morrer dessa maneira ou tentar a vida do que morrer na mão dele com facadas. E, nesse momento, ela pede ajuda, mas, antes da ajuda chegar, ele tenta ainda atropelar ela, quando viu ela fora do carro. Mas, quando ela visualiza uma polícia militar, ela pede socorro e ele foge daquele local. E, hoje, ele veio para dar a nova versão dele aqui para a delegacia, momento que chegou também o mandado de prisão e nós cumprimos o mandado de prisão, porque, realmente, o relato é muito forte. Principalmente, dia 5 de agosto, ela já registrou um fato que ele a lesionou, teve o crime de lesão corporal e foi os familiares dela que conseguiram salvar ela da mão dele. Então, é um relato muito forte de violência doméstica em poucos dias. Então, ele foi autuado pelo crime de ameaça de morte e violência doméstica, doutora? Isso, ameaça de morte combinado com violência doméstica. Perfeito. Então, muito obrigado, doutora. Olha aí, Márcia, no último dia 5 de agosto, ele já tinha agredido a ex-esposa e os familiares dela já teriam a socorrido. Quando foi nesse último domingo, aconteceu todo esse fato onde a vítima chegou a pular do carro para tentar se salvar e, depois, o Francisco ainda teria tentado atropelá-la. É realmente, como a doutora falou, um relato bastante forte, um crime bastante grave. Agora, o Francisco vai ficar preso aí para aprender a não tratar assim mais as mulheres dessa forma. Volto com você, Os Estúdios. Obrigada, Tarcísio Lime, que traz os detalhes aí desse caso. Um caso que já tinha acontecido um pouquinho mais cedo e a gente está trazendo agora as informações para você. O que importa é você não deixar chegar nesse ponto. Primeiro sinal de violência, abandona o cara. A gente não precisa de ninguém nem de nada a nós. A gente só precisa da gente. Denuncie. Fortaleça-se emocionalmente. Encare a vida. Nenhuma mulher nasceu para ficar à mercê de homem nenhum. A gente só nasceu para poder vencer e realizar nosso propósito de vida. Foi para isso que a gente veio para o mundo. 11 horas e 54 minutos. Vamos lá mudar de assunto? Vamos lá, vamos mudar esse assunto aqui. Vamos lá trazer coisa boa para você. Sabia que fazendo investimentos com bitcoins você tem uma rentabilidade de 30% ao mês sobre o valor investido? E pode fazer saques diários da sua rentabilidade fácil? Fácil, fácil e sem burocracia? É isso mesmo que você ouviu. 30% de rentabilidade ao mês do seu investimento. Você gostou? Tem interesse em saber como se tornar um investidor e ter essa rentabilidade de 30% ao mês? Então não perca mais tempo. Entre em contato agora com o WhatsApp 984-70-2190. Deixa seu nome que um consultor vai atender você. Lembre-se, rentabilidade de 30% ao mês garantindo. Você só vai encontrar. Passa esse tempo mais rápido, menina. Você só vai encontrar nesse WhatsApp 984-90-2170. Presta atenção. Bitcoins, o futuro já é agora. Viu aí? Eu tô acabando de falar e tu não desce, tu não passa o beijinho do PP, Dani. Vamos pro intervalo. Você que tem do outro lado pode participar do nosso programa da comunidade pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, liga pra gente, manda seu recado que a gente vai pro intervalo e volta já já.